E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer o Yang agora. Vamos lá! Vamos lá. 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 Não leva esse bicho Dá pra ver Três 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 Abre Vamos lá. Beleza! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Pó. Não é pra cair, não. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 É o que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 No próximo vídeo, a gente faz aqui a Xiaopei. Então é isso. Valeu por terem assistido e até a próxima.